Fala meus amores, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e mano um jogo que volta a aparecer, só que com uma grande diferença Tá aparecendo em 1080p, em 60fps pra vocês, Call of Duty, Call of Duty, mano eu não sei falar bonito, eu até tento falar bonito, mas não dá não cara, o bicho é muito ruim Call of Duty é WW2, eu ia falar MW3, é WW2 meu, aí também na Jaberaca, já comecei mal hein, valeu? Então ó, vamos fazer o seguinte mano, se vocês continuar com esse feedback positivo nos vídeos que eu tenho colocado aí galera, a gente mantém Call of Duty aqui, beleza? Bocão aqui não conta, se é no Reborn 6 já tinha ido já há muito tempo, opa Matei, matei, foi pro saco mano, foi pro Eu tô com delay no som, clã, por quê? Eu não tenho leak chat Que é um Que é um cabo que tem né, não é o gato, pra mim poder usar o fone de ouvido no controle, ouvir em tempo real e trocar ideia com vocês, tá ligado? Aqui eu tenho o delay mano, tô jogando com delay, o fone tá conectado no PC, a imagem tá jogando para o PC e do PC pra chegar aqui pra mim Eu tenho um segundinho de delay, é mano, vocês acham que é bonito ser feio? Tá maluco bem ali Mano, eu vou passar pra cá Tá vendo? Eu não consigo, eu só consigo, tipo assim, ele me deu aquele tiro ali agora, eu só consegui ouvir depois que eu morri Entendeu? É complicado né, é complicado, vocês acham que é bonito ser feio, não é? Mas vambora mano Eu tenho alterado os jogos aí no canal, vocês tem notado isso É pra tentar É... ter variedade, tá ligado? De conteúdo para vocês Beleza mano? Ah, agora eu só consegui matar ele porque eu vi no mapa mano Ele chamou atenção Deixa eu pegar aqui um fôlego Falou que me chamou atenção, não é conseguir matar Olha Meu amigo, aí tirou onda hein Aí nego Aí a gente tirou onda Tá, vamos lá Cara, eu curto esse Call of Duty, sinceramente mano Não é viajão pra mim, não fica subindo na parede, dando dois pulinhos Nada contra a TACLAM, porque eu não consigo jogar mano, eu sou muito ruim Nesses Call of Duty mais moderno mano Eu até tentei jogar um pouquinho o Black Ops 3 Mas não foi sucesso Tá maluco Ah é, um salvezinho pro Mercurio Tamo junto nego Tem que jogar junto né Eu vou marcar um dia Galera, quem não me segue nas redes sociais Vou deixar aqui no link Ou vou deixar aqui na descrição desse vídeo É... o Discord Se você quiser participar do grupo, do canal no Discord Beleza? Quem não me segue lá no Instagram ou Facebook Seria bacana se seguir no DOS Que que acontece, eu vou postar lá mano, eu vou ver direitinho e tal A plataforma que eu vou jogar Eu quero fazer um... um encontro com os inscritos, tá ligado? Tipo no Rainbow Six Jogar só personalizada com os inscritos Gravar uns vídeos Aí depois eu vou gravar no Xbox One E por último no PC Aqui no PC eu tenho quase ninguém pra jogar mano Eu sou... Mano, bota até horrores hein Meu Deus, eu bota até horrores ali Bota até o que sei mano Ó, aí eu tenho que ficar olhando assim igual maluco, tá vendo? Por causa do delay do sol, nego Eu achei que ele tivesse morrido Então é isso O recado tá dado Quem não me segue nas redes sociais Passa a me seguir Pra ficar por dentro do conteúdo Tem coisa... ó, que nem a... Quando eu peguei a placa de captura Essa é o Gata HD60 Eu postei no Instagram Então quem me segue lá... Eita preula Quem me segue no Instagram Conseguiu ter o acesso primeiro que vocês aqui do canal Entendeu mano? É mais pra isso mesmo Tem coisas que eu não trago para o YouTube Ai, eu tenho que entrar mirando o bagulho, nego Não dá pra jogar aqui sem som, mano Tá, vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá Aí vocês devem estar pensando Não é Tiago, você tá com fone no ouvido e não tá ouvindo som? Sim, eu estou ouvindo som Mas com um segundo de delay, parceiro Quem joga FPS, quero ver jogar Com um segundo de delay É, mano, é tenso Caraca, eu olhei para a roda do caminhão e achei que fosse inimigo Que isso, mano E o que vocês têm achado aí da qualidade do canal, galera? Dois vídeos Tem melhorado bastante aí para vocês? Ó, vai vir nesse corredor aqui, ó Tá vendo? O cara já tinha caído E estava chegando o som para mim aqui Que ele estava tomando tiro, mano Para vocês verem E esse que é o Fidute aqui, ele está muito gostosinho, velho Tirando a queimação que eu estou no estômago aqui Ele está muito gostosinho Tá, vambora, vambora Tá, vambora Tá pegando eles aqui por baixo E eu também não tenho o respawn dos caras, né, mano Cadê o outro maluco? Mataram ele, mano? Eu não vi Estão aqui na ponta Caraca, mano Ah, mano, eu fui recarregar, amigo Tá vendo? Eu não ouvi Eu ia trocar a arma ali Caraca, mano, bonito do cara, velho Só vou pegar Meu amigo Brincadeira, hein, mano? Brincadeira Perdemos o jogo ainda, nego 15 pontos Ficamos para trás por 15 pontos Você é maluco? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Quem gostou desse jogo Não se... Mano Não se esqueça de deixar o like Vocês estão assistindo o vídeo Vocês têm comentado para trazer mais Mas está esquecido de deixar o like, nego Deixa o like, zona embolada aí Compartilha para o máximo de pessoas que vocês conhecem Valeu? E se inscreve no canal se não for inscrito Tamo junto? Um beijo no coração, mano Até a próxima E fui, cachorro Que o bagulho é louco Tá, 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 tá Tchau, tchau Tchau, tchau